O que é isso? Já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque as notificações aí Para você não perder nenhum vídeo, beleza galera? Então vamos já estourar aqui Vou usar o C4 aqui, beleza galera? A Agatha já tá na contenção ali E mano, não sei se vocês lembram Pra quem acompanha aí o canal Eu tinha falado que tinha pegado uma base cheia De kit médico, sensores de calor até melhor Do que a GTA Killer lá, né? Era esta base aqui, galera Por ironia do destino, ela apareceu de novo aí pra mim, mano Muito incrível, tá? Ó, então a gente já vai estourar esse aqui Deixa eu fazer a eliminação aqui desses zumbis Mano, eu vou matar rápido mesmo, tchau Essa primeira horda aqui é tranquilo, né? Então vem cá, Agatha me ajuda aqui Fazer a eliminação aqui dos zumbis Mano, ali já tá cheio de sensor de calor, tá? Eu vou fazer o bug aí da morte, né? Pra gente poder tá levando mais itens aí para a base Sensacional, tá galera? Não vou fazer o bug aqui da moto Porque o negócio é o seguinte É o cachorro, ele atrapalha a gente ficar posicionando a moto Já tem vídeo aí no canal Mano, olha isso, tá galera? Sensacional o tanto de sensor de calor Eu não vou nem levar esse daqui Pelo que eu tô vendo, eu trouxe o biscoito ali pro cachorro Eu não vou abrir essa daqui, tá galera? O negócio é o seguinte Vamos já pra cá Nossa, mano Tem uma torreta ali, velho Deixa eu ver Um, dois No terceiro aqui Um, dois No terceiro Eu vou explodir outro C4, tá galera? Mano, incrível essa base aqui Sensacional, beleza? Mano, já vai vir mais zumbi, mano Eu tenho certeza disso Ó lá, já abriu a base Beleza, galera? O negócio é o seguinte Para que a torreta não me veja Não, não me viu Vou fazer a eliminação aqui desse zumbi rapidamente Já era, tá galera? Já era Eliminado Vamos ver se Mano, eu vou Eu vou colocar já essas coisas aqui na moto Deixa eu ir lá pra moto bem Bem rápido Deixa eu dar uma acelerada aqui Tá galera? Ó, eu vou colocar isso daqui Porque aí a gente já deixa Ó, eu trouxe até as garrafinhas vazias Eu trouxe o biscoito aqui Mas eu acho que a gente não vai utilizar não, hein dog? Mano, já encheu a moto Sucesso, tá galera? Mano, eu trouxe machadinhos aqui Mas eu acho que a gente nem vai precisar dessas machadas É, desses machados de ferro aqui, beleza? É, são base Os baús que a gente vai abrir ali Já vai compensar muito Esse aqui tá cheio de kit médicos, tá galera? Só que aí eu vou Eu vou abrir outro ali Vamos lá que a gente já tá já Deixa eu usar essa atadura aqui Beleza? É o seguinte Beleza, galera? É, vamos tentar matar aquelas torretas ali Eu vou esperar carregar aqui a minha habilidade O melhor galera Eu vou aproveitar aqui Que vai morrer de fome E eu vou guardar os itens lá na base Beleza? Aqueles que ficaram na moto lá Pra eu poder voltar aqui Beleza? Beleza, morri aqui Agora eu vou reviver Pra guardar os itens ali Beleza? Mano, eu acho que o biscoito Que eu acabei levando pro cachorro Eu vou ficar perdendo ele Eu vou perder ele, hein? Porque Tem muitas coisas ali Pra eu poder tá levando dessa base E a base continua aqui Beleza, galera? Vamos já poder Mano, eu vou ir andando mesmo E Mano, eu já explico em vários vídeos aí De como você tá fazendo invasão aí E fazendo esse bug da morte Sem ter nenhum erro Acompanha aí, tá, galera? Você não pode retirar nenhum item das mensagens Dentro da base E nem sair e entrar da base Pra poder tá fazendo esse procedimento, tá, galera? Então vamos lá Pra gente poder tá Terminando essa invasão de vingança Voltamos aqui pra base, galera Agora fazer a eliminação lá das torretas Sucesso Pegar as minhas coisas aqui agora Mano, ó Os baús que tem aqui, galera São sensacionais, tá? Sensacionais mesmo É, eu trouxe esse biscoito aqui Mas eu acho que eu nem vou precisar, tá, galera? Agora a gente vai precisar eliminar a torreta ali, ó Vamos lá, rapidão Nem viu a gente Não veio o zumbi Perfeito Sucesso, galera Mano Su-cesso O negócio é o seguinte Eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui Porque eu vou matar essas torretas no soco, tá? E o cachorro fica só olhando aqui de boa, tá, galera? A outra ali Eu acho que eu vou usar a minha katana Pra não levar ela pra base Na verdade Eu já vou utilizar aqui a katana Uma já se foi, tá, galera? Mano Sucesso, tá? Mano, ó Tranquilo, mano Tranquilo Essas torretas aqui, ó Não vai conseguir acertar a gente E já era a torreta eliminada E olha esse baú aqui, galera Mano Sensacional, mano Sensacional Deixa eu colocar aqui Pra não ter mais nada Eu vou guardar esses itens lá na moto agora, beleza? Então é o seguinte, tá, galera? Vamos abrir esses dois baús aqui São só esses baús aqui que a gente vai abrir E já vai encher o inventário, tá? Não é necessário abrir os outros baús Ó, já viu o zumbi? Negócio é o seguinte, galera Vou ficar aqui atrás da parede aqui Vem cá, Agatha Nossa, deu um lag danado aqui agora, hein? Vem cá, Agatha Fica aqui pro lado de fora Isso Fiquei do lado de fora aí, mano Eu vou encostar aqui na parede Quem você elimina eles Eu uso biscoito É isso mesmo, galera Que eu vou fazer Olha a cachorra danada, mano Ela ficou aqui atrás, mano Que burrico Caramba, deu erro ali, hein, galera Cacetada, hein, Agatha Mano, Agatha Eu vou até jogar seu biscoito fora, viu? Você me atrapalhou dessa vez Viu, Agatha? Sorte que eu tô de VSS aqui, hein Mano, olha isso, galera Olha isso, mano Olha isso, mano Não sei nem o que eu vou levar O que eu faço agora? Ai, galera Olha isso, mano O que eu vou fazer, mano? Vou deixar isso? Mano, não Eu não tenho explicações Pra falar isso aqui, mano Olha isso Meu Deus, velho Olha, mano É muita coisa Nossa senhora Vamos tirar isso aqui Tirar isso aqui Mano, a gente já tá cheio De comida lá pro cachorro, velho Nossa, mano Nossa, esse aqui tudo, é? Nossa Já era, galera Não tem mais o que levar aqui Tem outro baú ali Que eu falei pra vocês De kit médico Beleza? Mas eu não vou nem precisar abrir ele Eu vou deixar esse biscoito aqui Do cachorro Mano, olha o tanto de carne, mano Mano, eu vou levar quatro desse Caramba, velho Olha o tanto de kit médico, velho Mano, eu vou fazer o seguinte É assim, né? Maluco, velho Olha o tanto, mano Mano, é o seguinte Eu vou levar todos esses kit médico aqui, velho Nossa, mano Olha isso, velho Olha o tanto de coisa que vai ficar aqui Eu abri aquele baú de carne à toa Ainda Nossa, mano Sensacional, tá, galera? Então esse vazão aqui foi Mano, sensacional Só a Agatha que ramelou ali A Agatha ramelou Ramelou na situação ali Mas a nossa VSS aí Deu conta do recado, tá, galera? Mano, deixa eu ali na moto de novo Ó, nesse baú aqui Tá cheio de kit médico também Beleza, galera? Mas naquele baú lá Você já consegue todos os itens Que você precisa Se vocês quiserem É só abrir aquele cômodo ali Entendeu? Só pra pegar Os kits médicos E Os sensores de calor Se você não quiser a comida Tá, galera? Então nem precisa abrir lá Aquela outra parte lá Beleza? Nossa, mano Olha isso Sensacional Sensacional, tá, galera? Então esse foi o vídeo de hoje Comenta aí o que você achou Mano, eu achei essa invasão incrível Sensacional Mesmo, tá? Gostei muito Vai ajudar Muito, tá, galera? Acompanha lá a série do Zero Do Last Day do Zero lá Vai estar na playlist Na descrição aí Eu não vou nem abrir mais baú, tá? Porque, mano Nem precisa, tá, galera? Sensacional Então um grande abraço E fui!